Ô José, a gente sabe que tem vários shows vindo por aí no Brasil, já começou aí o RBD, lá fora, e também havia uma expectativa muito grande também pra Beyoncé, aliás ela anunciou o fim da turnê e parece que o Brasil ficou de fora, ela vem ou não? Olha, é o seguinte, o que eu já postei lá pros meus seguidores, não chegou aqui a informação de que ela cancelou, né, o que ela fez, ela falou, olha, a turnê acabou e tal, mas ela tinha uma etapa que realmente cairia, acabou, né, Estados Unidos, e depois ela ia ter uma segunda, o pessoal chama de leg, né, segunda perna da turnê, e lá na frente que o Brasil ia entrar, Então assim, a partir do momento que ela fez aquela postagem, todo mundo, ô Flecha, e aí, como é que ficou, como é que ficou? Fui sondar, mas ó, por enquanto tá mantido, claro que artistas às vezes mudam de ideia, aparece alguma coisa, a gente sabe das Lady Gagas da vida, né, aparece alguma coisa e muda tudo, mas aqui, pra mim, não chegou a informação de que vai mudar alguma coisa que lá na frente ela deixe de vir ao Brasil. Então, também estou aguardando, eu não cancelo a turnê dela ainda. É, e aí é uma expectativa que os fãs têm, né, de vê-la aqui no país, né, e havia essa expectativa muito grande, ninguém esperava que essa turnê fosse ser anunciada, sem, por exemplo, uma vinda aqui na América do Sul, né, mas o principal palco seria o Brasil, né? Sim, na América do Sul sim. Outros países também, onde já estava previsto que a Beyoncé passasse, também tu falou, ó, mas caiu, assim, já tenho contatos lá fora, ela falou, não, aqui também continua, é, confirmar, quer dizer, não há notícia, ninguém falou assim, ó, caiu, tá, cancela tudo. O que aconteceu foi aquele posto dela que ficou uma coisa meio assim, pô, mas então quer dizer que acabou, acabou por agora, não vai ter mais nada, né, tá todo mundo nessa, eu mesmo fiquei, pô, como assim, né, ela tem um monte de país pra fazer depois, mas é lá na frente, as pessoas vão entender, isso aí já estava previsto, esse final estava previsto, aí tem uma outra parte da turnê que chama de second leg, né, que aí entrariam outros países pelos quais ela não passou, e aí sim o Brasil lá na frente. Vamos aguardar se ela realmente não resolveu parar por aqui, né, por enquanto, pra mim, não chegou a notícia de que vai mudar alguma coisa. É, é, tá, a gente tá com essa expectativa aí, principalmente a gente que gosta, né, 2024, inclusive, vai ser um ano, né, José, que, de alguma forma, a gente deve ter muitos shows aqui marcantes no Brasil, mas você acha que vai ser tão, tão forte quanto já tá sendo 2023, nesse segundo semestre? Olha, a tendência até é que seja melhor, porque os festivais estão, todos, vão todos acontecer, quer dizer, não vai ter The Town, mas vai ter o Rock in Rio, que é da mesma produtora, quer dizer, um ano é Rock in Rio, um ano é The Town. Os outros festivais estão todos confirmados, os grandes, né, já tem até data, logo vão começar a sair atrações. Então, os festivais a gente já tá ok, né, as grandes atrações também estão marcando aí shows e mais shows, primeiro semestre, já tem show, já tô ouvindo até sussurros e coisas pro segundo semestre de 2024, né, e se bobear em 2025, já, já reservando data. Então, o ano que vem vai ser, sim, um ano muito bom. Não sei se vai ser exatamente igual, mas vai ser muito forte também. Eu acho que é isso, é o gosto. A pessoa vai falar, não, eu preferi 2023, porque 2023 veio o X, que eu adoro, e 2024 não. Então, assim, é muito do gosto da pessoa, né. Tem pessoa que vai dizer que o festival, um festival X desse ano, foi o melhor da história, e o festival do ano que vem não vai superar. Tem muito do gosto. Agora, em quantidade, em quantidade, em movimentação, sim, vai ser igual ou melhor. Bem próximo do que tá em 2023. Inclusive, eu sei que tem, eu tô vendo aqui o chat, enquanto você tava falando, muita gente que é fã do RBD e vai ver os shows do RBD. Gente, pra quem não sabe, o perfil do José anuncia todos os shows pra você com uma certa antecedência, tá? Então, o nosso queridíssimo Flash, vai lá nas redes sociais do Flash e já bota pra seguir ele aí, tá? Que ele vai trazer detalhes pra você. Mas eu preciso perguntar a essas fãs e a esses fãs de RBD. Aliás, eu vou num dos shows do RBD. Fiz uma cagada, inclusive, na hora de comprar os ingressos, mas deu certo. Dona Letícia Parron, que é a nossa produtora, é fã de RBD. E aí eu queria saber de você, 2024 também tem chances de ter mais shows do RBD? RBD, eu não ouvi nada ainda. Eu não sei. Eu acho que isso vai tudo pra análise. Porque isso seria como isso, uma nova perna, uma nova leg. Eu acho que eles vão avaliar como foi e depois para, pensa, senta, vê o dinheiro envolvido nisso. Porque tudo é dinheiro, na verdade. Tudo é dinheiro. Você vem dizer, ah, o artista ama o Brasil, vai vir pra cá. Vai, mas é dinheiro. Se não tiver dinheiro, não vem. Então, assim, tudo isso vai ser colocado ali, tudo isso vai ser analisado, pensado. Eu não acho que esteja nada confirmado por enquanto, antes que se veja o resultado geral da turnê, se sente, se converse. Não só a RBD, como qualquer artista que tenha vindo ao Brasil esse ano agora. Perfeito. Você mencionou o The Town aí, que é esse evento que a gente deve ter também da mesma produtora do Rock in Rio, né? E o Josh Stone substituiu o Lion no The Town. Você acha que isso foi uma boa escolha aí da produtora? Como é que você avalia isso? Olha, o diaquinho ali não tem nem boa ou ruim, porque foi uma semana pro festival. Assim, sensacional que eles arrumaram alguém internacional, quer dizer, pra cobrir um artista internacional, alguém relevante, super relevante, né? Não vou dizer se foi melhor ou não, porque... É, se foi melhor ou não, porque aí é o fã que vai dizer... Mas, assim, foi uma substituição, a altura, faltando uma semana. Isso, assim, foi um... Muito profissionalismo dele, muita sorte também, eu diria, porque, olha, tá difícil achar artista, assim, do nada. Ó, Puff, vem aqui, né? É, isso é verdade, isso é verdade. Eu tô vendo aqui muita gente perguntando da Madonna, se tem alguma coisa prevista pra Madonna nos próximos anos aqui. É uma pergunta recorrente no chat, o Flash. A Madonna, a Madonna é um caso diferente da Beyoncé, porque ela ficou doente, ela teve um problema relativamente grave. Quando ela adoeceu, a partir das recomendações médicas, o Guy Oziri, que é o manager dela, falou que, assim, tudo vai mudar a partir de agora. Então, assim, ele vai redesenhar totalmente a turnê dela. Eu também tô no espectáculo... isso daí eu já não posso garantir. E a Madonna é um caso totalmente diferente da Beyoncé, porque envolve questões médicas, né? Eu não sei o que o médico tá recomendando, se ele tá recomendando ela viajar menos, fazer menos shows. E eu não sei o que o Guy Oziri decidiu. Por exemplo, se ela teve que ficar um tempo parada, se recuperando, e ele achou que teve que cair show e tal, 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 tal e tal, aí a decisão fica com a equipe dela, né? É um caso bem diferente, né? Da Beyoncé. Tôma aguardando. A previsão era que ela viesse no início do ano até, antes da Beyoncé. Eu tô achando que tá um pouquinho próximo aí, eu acho que o Guy... Ou ele vai derrubar, ou ele vai segurar e vai mandar mais pra frente de show. Não tô te ouvindo, não tô te ouvindo. Falou, alou. Sobre essa história, eu acabei desligando o microfone. Sobre essa história do The Town, é a primeira vez que o festival acontece, né? Como é a primeira vez, a gente não imagina como esse festival vai ser avaliado pelo público e pela crítica depois. Mas como é que tá a sua expectativa? Será que ele vai se parecer muito com o Rock in Rio, em alguns aspectos? Olha, sim. Sim, é a mesma produtora, eles vão fazer o mesmo nível. Pra não chamar de Rock in Rio, em São Paulo, né? Que eu sei que eles não gostam disso. Eles criaram um nome, The Town. Vai ser Rock in Rio Lisboa ou Rock in Rio São Paulo. Vamos criar um outro nome, e com um conceito um pouco diferente, aquela parte de palco. Mas é a mesma produtora, o mesmo nível. Você pode ver que as atrações ali, parece que tá vendo o Rock in Rio. A única diferença que eu vi até agora, é que o Rock in Rio costuma esgotar todos os dias, e o The Town tá aí com dois dias, que não vai de jeito nenhum. Tá lá com ingressos disponíveis, colocaram uma nova carga, esgotou de novo os extras, os shows que já estavam esgotados e continuam. Mas fora isso, o festival é enorme, gigantesco, vai ser um dos grandes eventos, será o maior, né? Do ano aqui em São Paulo. Vamos ver se consegue agora, nessa fase final, lotar as duas últimas noites. Mas também, se não lotar, não quer dizer nada, não quer dizer que o festival foi ruim, porque não lotou as duas noites. Foi mais fraco, sei lá, duas, teve um pouco menos de público. Sei lá, e São Paulo também tem muita oferta, né? No Rio de Janeiro, quando tem o Rock in Rio, é o Rock in Rio. Em São Paulo, você tem show, você vai ter muito show, porque você pode não ter dinheiro pra tudo. De repente, não, eu vou um dia no The Town e depois eu vou ver os outros shows, tem Red Hot Chili Peppers, Paul McCartney, The Weeknd, sei lá. No Rock in Rio, não. O Rio não tem tanto show como o São Paulo, show internacional, né? Então, de repente, o cara vai no Rock in Rio, vai todos os dias e pronto, né? Em São Paulo, o cara escolhe mais, não é dinheiro. A parte financeira, pra pessoa, pesa muito, né? Dá pra ver tudo. De repente, ninguém consegue ver tudo que quer. É, sem dúvida. Inclusive, tem essa dúvida, né, que ficou aí no ar. Por que que o Liam Pine cancelou? Você tem alguma informação a respeito disso? Foi razões médicas, ele fez um ponto se avisando, olha, por questões médicas não posso mais ir, tal, e lamento, e se desculpou e tal. Ele só não entrou em detalhe quais seriam as questões médicas, questões de saúde. Mas você não acha que isso deixa o festival um pouco... Não tira um pouco da credibilidade do festival, não? Porque eu vi tweets de pessoas que vão pro festival que falaram assim, Nossa, mas tem muita gente cancelando. Pô, não teve muita gente cancelando. Mas as pessoas começam a vir nesse movimento de descredibilizar um festival que ninguém foi ainda, né? Não, o que acontece é que os fãs dele podem falar, olha, eu comprei só pra vê-lo, então vai, coloca o ingresso à venda, não quero mais ir. Isso acontece, mas com qualquer cancelamento, não é o The Town, não é o Lollapalooza, você quer mais que o cancelamento do Blink? Cancelamento do Blink no Lollapalooza, acho que mais forte que aquilo, desde a Lady Gaga eu não vi um cancelamento tão forte como o Blink no Lollapalooza, né? Então assim, acontece, alguma outra pessoa vai reclamar, ah não, agora eu não quero mais ir no festival, porque o meu ídolo não tá mais lá. Mas assim, é uma coisa mais pessoal, eu não acho que deve tirar credibilidade do festival, porque às vezes é o contrário, deram azar, o artista ficou doente, não pode mais vir, acontece. É muito artista também ali, né? É, a Luísa Sonza também anunciou o feat com a Demi Lovato, né? Isso é uma coisa legal. Bem legal. Vai sair antes do festival, na noite anterior a apertura do festival, bacana, bem bacana. Uma se apresenta no dia 2, entra no dia 3, né? E a música sai o dia antes. Bacana, muito legal. É, inclusive aqui o pessoal no chat tá comentando também, vai ter Foo Fighters, vai ser foda de ser a Camila Rodrigues aqui, né? Então tem gente que dá fila que vai, né? Vocês vão aí pro festival, eu quero saber a opinião de vocês também depois, tá? Quando vocês voltarem aí. Inclusive, tem várias questões aí envolvendo esses festivais, que geram uma expectativa muito grande, né Flash? Porque ano que vem, por exemplo, já tem gente com expectativa alta pro Rock in Rio, né? Eu fui no Rock in Rio na última edição e eu acho que o próximo Rock in Rio, ele tende a ser também um grande sucesso como foi a última. A última lotou, tiveram grandes nomes, né? Teve até a polêmica do Justin que não queria estar lá, fez um show bem mequetrefe, mas foi um grande festival, né? Como é que tá a sua avaliação pros nomes do Rock in Rio no ano que vem? Cara, sinceramente eu tô mais... Eu tô com um foco agora no Lollapalooza, na verdade. Eu não pensei ainda em Rock in Rio. No Rock in Rio. Eu sei que a expectativa é estar indo lá na frente, mas com certeza o Rock in Rio vai ter grandes nomes, como sempre tem, enfim. Eu acho que não vai... É muita coisa pessoal, claro. Tem gente que... ah, não, o Rock in Rio... Eu ouço até hoje, ah, o melhor Rock in Rio é aquele lá de 1900 e sei lá que ano, que lá vai ser insuperável. Claro que é muito gosto da pessoa, sabe? Mas eles trazem os artistas que estão em alta, que levam multidões, né? E vai de novo, vai acontecer isso. Não vou nem dizer quem, porque assim, nem juro. Tô pensando muito pouco em Rock in Rio por enquanto, né? Foto humano pro Rock in Rio. Então tem outros festivais antes, né? Tem o Lollapalooza, depois tem o Summer Breeze, que não é um festival gigante, mas é um festival bem bacana. Então, assim, é... Aliás, me surpreendeu o Summer Breeze esse ano. Eu fiz lá umas entrevistas, né? E, nossa, pessoal, vem muita gente fora de São Paulo. Uma coisa bem bacana, uns depoimentos bem bacanas de por que eles estavam ali, por que eles gostavam daquilo, por que aquele tamanho de festival era bom pra eles, enfim. Então tem bastante coisa, assim, antes de Rock in Rio. Mas sim, com certeza, posso identificar que o Rock in Rio vai tentar os maiores artistas. É que às vezes não consegue, às vezes o artista não quer vir, não pode, não tá nos planos, nesse Rock in Rio ele prefere outra coisa, não quer fazer festival, quer fazer show solo, ah, eu vou pro Brasil, mas eu não quero festival, quero show solo. Aí não faz o Rock in Rio. Então tem várias coisas que podem acontecer, né? Perfeito, perfeito. Olha, inclusive, eu tô dando uma olhada aqui no chat, muita gente perguntando sobre onde encontrar seu trabalho. Aliás, eu queria que você aproveitasse pra divulgar aí o seu arroba e explicar o que as pessoas podem encontrar no seu perfil, Flash. Olha, eu tô no Twitter e no Instagram, arroba JN Flash. O meu sobrenome é JN e o meu sobrenome é FLE SCH. Falo muito de shows, a gente não fica fechado nos shows, mas é basicamente shows, todos os shows que acontecem, a gente antecipa muitos, né? Ou fala logo que sai, depois preços, locais e tudo, datas, né? Porque eu sei que o pessoal também quer se programar, e enfim, quer guardar grana, quer saber. Tem gente que vem de fora, precisa de hotel, precisa de voo, né? Então assim, o mais rápido possível eu vou soltando as coisas, né? E a gente vai comentando, né? Tem espaço também pras pessoas e tal. E falando de... Basicamente eu sou business, mas a gente não fica fechado em show business, pode falar de outras coisas também. Perfeito, perfeito. Então tá aí. A gente vai continuar acompanhando o Flash no perfil dele nas redes sociais, certo? Muito bem, meus amores. Flash, muito obrigado pela sua participação aqui no Flash Show, tá? Eu que agradeço. Falou, grande abraço pra todo mundo aí. Valeu. 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 Valeu.